Chega aquela hora que se sente o peso do sistema no mundo Você pensa em ouro, mas é pecado Assassinato da mente e da juventude Poder na mão de capital e chá sem direto Ainda é tempo de guerra, a fria se liga Existe armas escondidas na geladeira Filho negando o pai, realidade cruel Renascimento, uma questão de necessidade crucial Desde equilíbrio geral, ponto tempo Ainda pra acreditar no meu povo Tô amado contra marginalização, discriminação Todo tipo de desumanização Eu tenho dois olhos, você também Um nariz, uma boca, dois ouvidos, você também Você não é tão diferente de mim A cor não importa, olha pra mim Somos todos seres humanos Se aproximar do perfeito Cada dia mais Se ainda tem um jeito Se consertar esse mundo Eu tenho dois olhos, você também Um nariz, uma boca, dois ouvidos, você também Você não é tão diferente de mim A cor não importa, olha pra mim Eu tenho dois ouvidos, você também Eu tenho dois olhos, você também Somos todos seres humanos Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau